A caixa Polivox 40S era a mais simples caixa que a Polivox fabricava aí por volta de 1978. Apesar de ser simples, o som dela fazia jus ao renome da Polivox. É uma caixa de tamanho de médio para pequeno, com construção simples, mas que tem um som surpreendentemente bom. A restauração dela foi um pouco complicada, tivemos vários problemas com essa restauração, mas no final a caixa mostrou seu valor. É isso que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo, com todos os detalhes de como foi a restauração, os problemas que nós tivemos, e depois a avaliação técnica da caixa, postando resposta de frequência, teste de audição e a conclusão que a gente chegou depois de ficar aí meses trabalhando com essa caixa. Para que a gente possa se situar no tempo, essa linha S, no caso a Vox S, foi lançada pela Polivox aproximadamente em 1978. Nós temos um vídeo aqui no canal, falando sobre as caixas de som da Polivox. Eu vou deixar o link aqui na descrição, para quem quiser se aprofundar sobre esse assunto. Mas em resumo é o seguinte, a Polivox lançou no total 8 linhas de caixas de som. A linha S seria a 4ª linha, então é um modelo em termos de tempo, mais ou menos na metade da atividade da Polivox como construtora de caixas. Então ela já veio de um desenvolvimento de produtos da Polivox. Agora, por que a Polivox lançou tantas linhas em seguida? Entre outros motivos, eu acredito que seja porque na década de 70, houve um choque na economia mundial, que foi o chamado choque do petróleo. Os preços do petróleo dispararam. E isso mudou muitas coisas, da maneira como os países se faziam negócio, como se produzia mercadorias, como é que era feito o transporte. Aqui no Brasil, a gasolina, os derivados de petróleo dispararam de preço, houve racionamento. E tudo isso influenciava nas indústrias. Então se antes disso já era difícil as indústrias manterem uma linha de produção, depois desse choque do petróleo, que foi em mais ou menos em 73, as coisas pioraram muito mais. Então eu acredito que a Polivox, para manter a linha de produção e funcionamento, eles compravam um lote de produtos, que desse aí para 6 meses, 1 ano, e iam produzindo e quando já providenciavam o próximo lote, o próximo ano. É por isso que em 76, eles lançaram a segunda linha, que era a linha Vox, sem o S. Em 77, lançaram a linha Polivox. E em 78, lançaram a linha Vox S. As caixas são todas muito parecidas, mas os componentes são um pouco diferentes. Na minha opinião, eu acho que um dos motivos, talvez o principal, fosse essa questão de conseguir componentes. Além, é claro, da própria evolução tecnológica da empresa, que foi aperfeiçoando os seus produtos. O fato que esse modelo Vox 40, era o mais simples que eles ofereciam, por volta de 1978. Onde eles lançaram caixas que são famosas até hoje, como por exemplo a Vox 150. Que até hoje é veterada, cultuada e muito procurada no mercado de equipamentos do Itenche. A Vox 40 não chega nem perto da Vox 150. Mas ela não faz feio. Ela foi desenhada para um ambiente pequeno. Por exemplo, uma sala de um pequeno apartamento, um quarto de um adolescente, ou uma pequena sala de estudo, um pequeno escritório. Para esses ambientes, ela se sai muito bem, conforme a gente vai vendo os testes. Infelizmente, tivemos vários problemas para restaurar esse modelo. E talvez sejam esses mesmos problemas, que tornaram essa caixa tão difícil de encontrar hoje em dia. E eu quando estava fazendo um vídeo sobre as caixas Polivox em geral, sobre a linha Polivox, eu vou deixar o link aqui na descrição, Então, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu reparei que não tinha nem fotos da Vox 40S. Tinha uma ou outra foto, mas bem ruim. Então, eu vou aproveitar esse vídeo aqui também, para colocar algumas fotos da caixa depois de restaurada, para quem quiser manter em seu arquivo, ou para alguma biblioteca digital que possa aproveitar essas fotos. Nós temos uma piada interna, aqui na Audio Clássico, que é assim, a gente brinca que equipamento de som vintage é igual ao Kinder Ovo. A gente nunca sabe qual é a surpresa que vai ter lá dentro. E no caso dessa Polivox não foi diferente. O que aconteceu? O cliente nos trouxe a caixa para a gente avaliar, fazer um orçamento. Então, a caixa, sim, aparentemente, estava bem conservada. Tinha algumas falhas no acabamento, na parte de madeira, mas ela estava tocando, e aparentemente, seria só fazer uma revisão mesmo. Só que, uma das caixas, a tela frontal, não saía de jeito nenhum. Estava grudada. Eu fiquei com medo de forçar e quebrar alguma coisa, numa caixa que ainda não estava sob nossa responsabilidade. Então, eu achei melhor não forçar e não abrir. Agora, a outra caixa, a tela saía, então eu consegui desmontar os alto-falantes, olhei o divisor de frequência, fiz um orçamento para o cliente, supondo que a outra caixa estava igual. Depois que o cliente aprovou o orçamento, e nós começamos a fazer o serviço, que eu vi que a outra caixa estava com uma série de problemas. O Ufer estava enferrujado, uma coisa raríssima de acontecer, mas aconteceu. Ele estava tocando, mas estava todo enferrujado, como eu vou mostrar daqui a pouco. E a tela que não saía, era porque ela estava toda comida de cupim. Mas ela estava no lugar, e aparentemente estava sólida. Mas depois que eu forcei para abrir, e coloquei ela de lado, eu vi que ela começou a empenar sozinha. Eu fui analisar, ela estava com cupim. Então esse alto-falante, e o problema do cupim, não estava no orçamento. Mas, nos entendemos aí com o cliente, e acabamos fazendo o serviço. o outro. tem alguns probleminhas aqui, tá? Ó, esse aqui, está todo enferrujado. Ó, o outro está bom. Tá vendo? Não sei se dá para ver bem aí no vídeo. Esse aqui está todo enferrujado, esse aqui está bom. Fora isso, os dois estão com o cone rasgado. Tá vendo? Esse aqui, esse aqui. Ó. Então, o que que acontece? Eu vou tentar, é, restaurar. Os falantes estão funcionando, só que eles não estão como deveria ser. Tá? O correto seria, é mandar consertar os falantes. Tá? Só que esse aqui, eu não sei se teria conserto, talvez teria que trocar. Ou seja, teria que trocar os falantes, na verdade. Mas, eu vou tentar dar um jeito aqui, nesses falantes. Vamos ver como é que fica. Esse é um dos falantes originais da caixa, é aquele que estava todo oxidado. Então, eu escovei, lixei, passei um produto contra a ferrugem, ele estava rasgado aqui, eu colei. Mas, vamos ver o som dele, como é que está. Eu vou medir a frequência de ressonância, para ter uma ideia, de como que ele está funcionando. Normalmente, falantes antigos, assim, ainda mais assim, com defeito, a frequência de ressonância, fica muito alta. Então, não dá sintonia na caixa. Como é que ele, eu vou fazer as ligações aqui, e vamos ver, como que ele se comporta, nesse teste. Eu já fiz as ligações aqui, então, eu vou fazer, eu vou colocar ali, o nosso gerador de funções, a partir de uns 50 Hz, mais ou menos, onde der a maior voltagem aqui, vai ser a frequência de ressonância dele. Estou aumentando aqui a frequência. Opa, é mais ou menos aqui, a frequência de ressonância. Quanto que está dando? 111 Hz. Para uma caixa que está sintonizada em 80, então, consequentemente, não vai dar sintonia. O outro problema que eu verifiquei aqui, é que, quando a gente aumenta o volume, com bastante grave, o falante começa a fazer barulho, começa a bater. Ou porque o cone está vibrando, apesar do remédio que a gente fez, ou porque tem algum problema na bobina, ou na centragem. Que a centragem é essa, essa parte marrom aí. Então, quer dizer, se eu montasse a caixa com esses falantes, ela iria funcionar. Mas o som ia ficar bem abaixo do que deve ser. Nessa caixa não tem muitos graves. E, com essa falta de sintonia entre o falante e o duto, ela vai ficar com menos graves ainda. Então, vai infantizar os agudos, vai ficar um somzinho de... parecido com o do celular. Então, eu não estou vendo outra maneira, a não ser mandar refazer, com esses falantes. Como esse falante está bem enferrujado, eu não sei se vai ser possível aproveitar essa carcaça, ou se vai ter que trocar. Bom, os falantes novos chegaram, então, agora eu estou testando, para saber se eles estão bons, estão de acordo com o que eu pedi. ou seja, o alto-falante original, da Vox 40, com potência de 20 watts, e frequência de ressonância, em torno dos 80 hertz, para baixo. então, eles me entregaram o falante, e agora eu vou testar. Vamos ver o resultado. Então, eu vou variar a frequência ali, onde der a maior voltagem ali, vai ser a frequência de ressonância. Estou começando aqui, com 55 hertz, mais ou menos por aqui. Quanto está dando a frequência? 79.7, ou seja, exatamente o que tem que dar. Porque a caixa está sintonizada de 80 hertz, então, aqui tem que dar o mesmo resultado. Então, o alto-falante ficou rigorosamente, de acordo com o pedido. E agora sim, vai dar sintonia na caixa, ao contrário dos falantes originais. Eu vou testar o alto-falante, para ter certeza, mas, provavelmente, deve estar a mesma coisa. Mas, aqui são os divisores originais. Então, como você vê, é um divisor simples, apenas um capacitor, que vai para o tweeter. No caso aqui, esse divisor, está com esse capacitor, solto. Ele não está atuando. Acredito que deve ter enferrujado, quando ele era soldado ali, e soltou. E esse outro aqui, esse capacitor aqui, está quebrado. Está vendo? Está totalmente quebrado. o alto-falante de graves, quer dizer que esse divisor aqui, estava com um capacitor de um micro-farad, e esse outro aqui, estava com um capacitor de 2,2. Sendo que os dois em paralelo, vai dar 3,3. Aqui está o esquema original. O alto-falante de graves, que é um full range, vai direto no divisor. no alto-falante de graves, que na verdade, ele faz graves e médios, é um full range. Ele vai ligado direto nos terminais, de entrada da caixa. Então, vem do amplificador aqui, vai direto no full range. E para passar para o tweeter, eu tinha dois capacitores, ligados em paralelo. Um de 2,2, e um de 1,1. Então, vai dar 3,2. Esses dois capacitores aqui, podem ser substituídos, por um único capacitor, de 3,3 micro-farad. Seria esse esquema alternativo. Bom, eu não tenho aqui, o capacitor de 3,3. Então, eu vou manter o esquema original. Eu vou ligar, um capacitor de 1,1 micro-farad, e outro de 2,2. Então, vai ficar exatamente igual ao original. Outra coisa aqui no divisor também, é que ele está bem oxidado. Os parafusos aqui, estão bem oxidados. Então, eu vou ver se eu consigo, limpar esses terminais, se não, eu vou ter que trocar, esses conectores aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu já fiz a troca, dos capacitores. Os contatos foram polidos. Tudo lubrificado, limpinho. Agora está funcionando, que é uma beleza. Só para conferir, vamos ver aqui, os capacitores novos. Então, lembrando que, antigamente, a gente tinha um de 2,2 e um de 1. Então, dá 3,2. Vamos ver quanto está dando aqui agora. Está medindo, 3,2. Vamos ver o outro agora. Medindo, 3,2. Agora ficaram os dois divisores iguaizinhos, tudo limpinho, sem nenhum mau contato. Eu coloquei as caixas ao ar livre para poder examinar a parte de marcenaria, acabamento. Bem, aqui na tela frontal, não foi feito nada. Simplesmente, foi reforçado aqui, os locais dos parafusos vão presos, mas a tela em si estava em bom estado. O que foi feito mesmo foi na parte de cerejeira, na parte de marcenaria, aqui de acabamento, e na parte de trás. Eu vou pôr a lateral aqui, para a gente ver como é que ficou. Essa é a lateral direita. A gente pode ver também a parte de cima. Eu vou pôr a parte de trás agora. Essa é a parte de trás. Então aqui foi tudo, foi lixado, passado a tinta preta, depois invernizado. Da mesma forma, aqui onde vai os parafusos, os buracos dos parafusos foram tratados. Essa é a lateral esquerda. Teve apenas um risco aqui, que estava muito profundo, não foi possível tirar. Mas quase não se percebe. Na parte de dentro, como está tudo em ordem, foi simplesmente, foi passado o produto contra a cupim, e depois foi passado o produto, para proteger contra a umidade. Então, agora a caixa ficou pronta. A parte de marcenaria está pronta. Agora vamos fazer a montagem dos falantes, e do divisor de frequência. Nós estamos aqui fazendo a restauração da marcenaria. Então é assim, o painel frontal não tem muito o que fazer, a não ser uma limpeza. A parte aqui da cerejeira já foi feita. Falta só passar agora o verniz. O problema agora, é a parte de trás. Que ela precisaria ser pintada. Até aí não tem problema nenhum. Agora, estamos preocupados aqui com essa etiqueta da Polyvox. que essa aqui está toda deteriorada. A outra caixa nem tem mais. Tem só um restinho aqui da etiqueta. Então vamos ter que retirar essa etiqueta para poder lixar e fazer o acabamento aqui para proteger a madeira. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar retirar essa etiqueta aqui inteira e fazer uma cópia dela. para depois que a gente restaurar a parte de trás poder colar. Agora que a marcenaria ficou pronta, estou fazendo a montagem da caixa. Já montei aqui os divisores. E agora vou cuidar das etiquetas que foram refeitas. Então vou colar uma aqui e a outra aqui. Pronto, as etiquetas coladas. Já aproveitei que estava mexendo com a marcenaria. E coloquei também as protetores de borracha. Que vão na parte de baixo da caixa. Para evitar que risque essa parte de baixo quando a pessoa arrasta ela em cima do móvel. Ela vai ficar apoiada. Essa aqui é uma das telas. Agora a outra tela. Olha o estado aqui que ela está. Ela começou a entortar aqui. Eu fui verificar que ela está com cupim. Olha aqui como é que ela está. Está esfalilando. Mas como ela estava grudada na caixa. Você não conseguia tirar ela. Então ela ficava no lugar. A hora que tirou da caixa. Ela empenou. Aí fui verificar. Ela está toda comida. E teria que fazer outra. Aqui em relação às telas frontais. O jeito que teve foi fazer outra tela. Que a original estava toda comida de cupim. O problema é fazer. A tela original tem alguns detalhes aqui. Ela é arredondada. Mas o canto é vivo. Então eu procurei nas lojas aqui da região da rua do gasômetro em São Paulo. Que é especializada em coisas de madeira. E eu não achei nenhum perfil parecido. Até cogitei de fazer. Na marcenaria. Mas o custo ficava muito alto. Não compensava. Então eu comprei aqui várias madeiras. E a que ficou mais parecida foi essa aqui. Que eu utilizei. Então ficou um pouquinho diferente aqui o perfil nos cantos. Aqui na lateral ficou igual. Só o canto que é um pouco diferente. Mas assim no conjunto não dá para perceber. E a grande dificuldade aqui é acertar a posição das presilhas. Então teve que ir fazendo uma por uma aí. Com muito cuidado para ficar certinho. Porque senão a tela não encaixa. E agora que a tela ficou prontinha. Então agora ela vai ser lixada. Depois vai ser tratada contra cupim. Depois vamos passar o fundo. E vamos fazer a pintura. Porque se eu colocar a tela direto em cima da madeira assim. A madeira vai ficar aparecendo por baixo. A cor dela. Então ela precisa ser pintada de preto. A tela nova ficou pronta. Então essa aqui é a tela nova. E essa é a tela antiga. Então quando as caixas vieram para cá. Só tinha um logotipo. Aqui da Polyvox. A outra estava sem. Então para deixar as caixas mais parecidas possíveis. Com a original. Eu mandei fazer dois logotipos. Que são cópia do original. Então esse original vai ser guardado. Se um dia. Aparecer um outro logotipo desse. A gente troca. Mas por enquanto. Nós vamos colocar aqui. Essas cópias. Só para manter. A aparência original das caixas. Para ter certeza que vai ficar certinho. Ou seja. Não vai ficar torto. Vai ficar bem no centro. Então eu fiz essa marcação aqui com fita crepe. Então eu sei. Que. Eu vou ter que colar certinho assim. Nessa posição. Essa aqui é a mesma coisa. Etiquetas coladas. Se a gente não falar que é cópia. A pessoa pode pensar que são os logotipos originais. Então. Feito isso. As telas estão prontas. Essa foi a curva de resposta que eu obtive. Usando o ruído branco. E com o microfone. Aproximadamente um metro. Do centro da caixa. Se a gente traçar aqui uma limite. De mais ou menos 5 dB. Nós vamos obter. Os pontos extremos. Da resposta da caixa. Nos graves. A resposta começa. Aproximadamente em 80 Hz. E vai relativamente plana. Até uns 750 Hz. Mais ou menos. Tem um vale. Ao redor dos 1000 kHz. Mas depois disso. A resposta vai relativamente plana. Até uns 9 kHz. Depois tem um pico. Em 10 kHz. E daí cai. Vai caindo. Até uns 19 kHz. Daí cai de uma vez. A resposta total. A resposta total. Então será de 80 Hz. A 19 kHz. Com uma variação. De mais ou menos. 5 dB. Para mais ou para menos. Sendo que tem um pico. Ao redor dos 10 kHz. E tem um vale. Entre os 700 Hz. 800 Hz. Até uns 1500 Hz. Até uns 1500 Hz. Escutar vinil. Com os equipamentos. Que a gente tinha nos anos 70. E digo também. Que ela é adequada. Para gêneros musicais. Como MPB. Rock. Pop. Ela não é própria. Para quem gosta de música clássica. E jazz. Por que que eu digo isso. Porque ela tem uma atenuação. Relativamente grande. Aí na ordem de 5 dB. Nos sons médios. Que é onde está reproduzida a voz humana. O piano. E alguns instrumentos importantes. Como o violão. Não é que ela não reproduza. Ela reproduz. Mas ela tem uma atenuação. E digo isso também. Porque ela tem um pico. Ao redor dos 9 e 10 kHz. Por que que eles fizeram isso. Na minha opinião. Porque nos anos 70. Era difícil você reproduzir os agudos. Com os toca-discos. E cápsulas. Mais baratos. Que existiam na época. Então essa caixa. Naturalmente. Foi feita por um público. Que não tinha um toca-disco. Topo de linha. E os toca-discos mais simples. Como o da própria Polivox. Geralmente usavam cápsulas. Como a Leçon LM80. Ou a cápsula da Pickering. E essas cápsulas. Elas tem dificuldade. Para reproduzir os agudos. Então esse pequeno acréscimo. Ao redor dos 10 kHz. De certa forma. Compensava isso. Outro ponto dessa caixa. É que ela não reproduz. Abaixo dos 80 Hz. Então não tem aquele peso. Dos graves. Mas isso só é sentido no ambiente grande. Para um ambiente pequeno. Que é onde eu acredito que ela foi planejada. Isso não chega a ser um problema. Porque ela tem um som gostoso. Dos graves. Mas não tem aquele peso. Então para quem gosta de um grave mais forte. Precisaria realmente. Acrescentar um subwoofer. Em conjunto. Os bons fabricantes de caixas de som. Costumam divulgar. Nos seus manuais. A curva de resposta das caixas. Então isso nos dá uma boa noção. De que tipo de som que a caixa reproduz. Se é uma caixa para música popular. Se é uma caixa para grandes ambientes. Se é para música clássica. Isso nos dá uma boa dica. Agora alguns fabricantes. Também colocam essa curva de resposta. No painel frontal da caixa. Como é o caso dessa Vox 40. Então ela tem ali na parte de baixo. O espectrograma. Da curva de resposta da caixa. Há um tempo atrás. Eu montei um pequeno laboratório em casa. Com o microfone calibrado. E eu tinha por hobby. Conferir essas curvas de resposta das caixas. Hoje em dia. Para efeito prático. É mais fácil fazer isso com o celular. Que é como eu faço. Ou então no próprio PC. Usando um microfone calibrado. Então como essa caixa tem o gráfico. Eu peguei aqui por curiosidade. E fui conferir o gráfico. Com a medição que a gente fez com o celular. Vamos ver as conclusões a que eu cheguei. A primeira coisa foi fotografar o gráfico que está na frente da caixa. E trazer para o nosso programa de desenho. Aí eu parti da foto. E tracei e redesenhei o gráfico. Para a gente poder fazer a análise. Eu marquei os pontos mais importantes. São os picos e vales mais importantes. Eu peguei o espectrograma. Que eu capturei no celular. E coloquei na mesma escala vertical e horizontal. Do gráfico original da Polyvox. Para poder fazer a comparação das curvas. Eu tracei essa linha amarela. Que é a curva de resposta. Que a gente mediu. Com a minha própria medição. Com isso eu posso apagar a tela capturada do celular. E deixar só a curva de resposta. Para poder comparar com a curva original da Polyvox. Então a linha em amarela é o que eu medi. A linha branca é o gráfico da Polyvox. Trazendo de volta os pontos de destaque. A gente pode então fazer a análise. O ponto 1 é a resposta nos graves. Então nas duas medições. Está cortando ali ao redor dos 75 a 80 Hz. O ponto 8. Do lado direito. É a resposta máxima nos agudos. E os dois estão cortando. Ao redor dos 19 a 20 kHz. Os pontos 2, 3, 4 e 5. Mostra a resposta nos médios. Que é onde deu a maior diferença da nossa medição. Em relação ao gráfico da Polyvox. O ponto 6. Representa os agudos altos. No gráfico da Polyvox tem um reforço. No nosso a resposta está alineada. A plana. O ponto 7. É aquele reforço ao redor dos 9 e 10 kHz. Que apareceu. Tanto no gráfico da Polyvox. Quanto na nossa medição. Em resumo. Os pontos mais críticos. Que é a resposta nos graves. A resposta ao limite inferior dos graves. E o ponto superior nos agudos. Está batendo rigorosamente. O gráfico da Polyvox. Com a nossa medição. Nos médios. Está dando bastante diferença. Mas que não chega a afetar. A análise do gráfico. Porque. A variação não chega a ser grande. E nos agudos. Também. A diferença é. Dar aí uns. 2, 3, 4 dB. Mas que também não afetam. A. A percepção audível. Da resposta. Que conclusão a gente pode chegar então. Com essa análise. Bem. Esse gráfico da Polyvox. Não é assim uma coisa oficial. É mais um enfeite. Mas. Dá para ter uma ideia assim. Do tipo de som que a caixa. Oferece. Agora. O ponto inferior. Nos graves. Que a Polyvox. Especifica em 50 Hz. A caixa não chega lá. Nem pode chegar. Porque a frequência de sintonia da caixa. É em 80 Hz. Então ela não vai chegar em 50 mesmo. Agora. Nos agudos. A Polyvox. Foi correta. Especificou 19 kHz. Eu acho que está de acordo. E também. A análise do gráfico da Polyvox. Nos permite ver. Que essa caixa. Realmente é para. Música popular. MPB. E rock. Ela não é adequada. Para música clássica. E jazz. Então de maneira geral. Acho que o gráfico. Dá uma ideia assim. Do tipo de som. Que a caixa pode oferecer. Esse é o conjunto. Que eu montei. Para fazer os testes com música. Então as caixas. Estão aqui do lado. De um receiver Polyvox. PR80. Que é do mesmo proprietário. Então nós vamos ver. Como é que fica o som. Eu vou deixar o loudness desligado. O volume é mais ou menos um terço. E os equalizadores. Todos no meio. Então eu não vou ter nenhum reforço no som. Eu vou pegar a música aqui do meu celular. Ele está ligado aqui. Com esse cabinho adaptador. Na entrada auxiliar. Aqui do receiver. Então nós vamos tocar aqui. Um arquivo MP3. Um pedacinho de uma música do Google. Por causa de identidades autorais. E um outro pedacinho. De uma música do nosso parceiro. Mauro Guerreiro. E para ter uma ideia. De como é que soa o vocal. Aqui nessas caixas. Eu vou captar o som. Nessa posição aqui. Mais ou menos. Então está aqui. Aproximadamente. Um metro e meio. Das caixas. Vamos ver então. Primeiro a música do YouTube. E depois. Do Mauro Guerreiro. O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E quando aparece alguma, está em péssimo estado Então fica aqui esse registro Esse vídeo pode servir como referência Para quem no futuro for estudar A história da alta fidelidade no Brasil Por ser um modelo raro, cada vez mais difícil de encontrar E que, até onde eu sei Nunca a imprensa especializada fez algum teste de laboratório com ela Fica aí preservada a memória E mais esse capítulo da indústria de alta fidelidade no Brasil